Telas gigantes mostram a aplicação da tecnologia na prática E o uso do solo é destaque Esta máquina simula a pulverização das plantas com um sistema novo Que mapeia por GPS a área e otimiza o processo Evitando o desperdício e a contaminação da colheita Totens com vídeos espalhados por toda a mostra explicam tudo E para os jovens, jogos despertam a curiosidade e a atenção Você pode memorizar os animais e matas de alguns lugares Ao longo de três armazéns, o mundo de informações tem como objetivo Popularizar o conhecimento científico Por isso o nome não poderia ser mais simples Armazém da Popularidade Um lugar onde crianças brincam e aprendem sem perceber O governo aproveita para mostrar seus trabalhos e projetos da inclusão social Mas não esquece de admirar os visitantes No estande do Ministério da Integração Nacional Um tesouro recebe os visitantes Um fóssil de 12 mil anos da preguiça gigante Encontrada há dois anos num sítio arqueológico em Pernambuco Na área da saúde, a parceria com a empresa gera medicamentos fitoterápicos A base de plantas cultivadas por pequenos produtores do interior brasileiro Melhora a qualidade de vida da população que produz E melhora a qualidade de vida das pessoas que estão usando os fitoterápicos Produzidos pela comunidade O Armazém da Popularidade tem ainda jogos, palestras e muitas outras atividades Ele está dividido em três partes Biodiversidade, biomas do Brasil e popularização da ciência As portas ficarão abertas até o fim da Rio+, diariamente Das nove horas da manhã às seis da tarde O Armazém da Popularidade O Armazém da Popularidade O Armazém da Popularidade